Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo. Salvando gente, crescendo. Vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo. Na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Onde nós estamos? Nós estamos na bodega do sertão. Coisa boa essa bodega do sertão, não é não gente? Bom demais. A gente se sente dentro do sertão. Bom. Olha, eu estou tendo um prazer enorme de receber aqui. Em primeiro lugar, era um velho amigo. Em segundo lugar, uma pessoa que eu admiro desde os tempos em que eu fazia um programa de televisão para o Ministério Público. O famoso cidadania direito naquela época. Certo? E essa pessoa, promotor, procurador, acabou sendo procurador-geral de justiça. Uma afeição enorme. Não me esqueço que pelo menos para dois dos livros que eu lancei, ele estava presente lá e um deles, eu me lembro que ele foi o primeiro a chegar e ficou sentado esperando. Formidável. E eu tenho assim, um apreço muito grande pelo ex-prefeito de Traipu, procurador-geral de justiça, pré-candidato a alguma coisa, não sei o que é, vamos saber depois. Meu querido Eduardo Tavares, que bom receber você. O prazer é todo meu, meu amigo Geraldo. Falar com você é sempre um aprendizado. Você é o grande homem das comunicações aqui em Alagoas. Eu recordo desse programa que você citou sobre cidadania no Ministério Público, né? É verdade. E tantos outros que eu fiz, o Almoçando com a Justiça, né? Aliás, Almoçando com a Notícia, que continua no ar. Continua no ar, muito bom. É um prazer estar de volta aqui. O prazer é meu, Eduardo. Como vai você? Como vai o homem, como vai o político? Como vai aquele que sempre quis entrar na área política e não dava certo e segurava daqui, não, não vou agora. Não porque eu estou na Procuradoria, não dá. Mas conseguiu fazer. Sonho é sonho. É verdade. Eu, pra falar a verdade, eu aos 18 anos de idade, eu fui vereador na minha cidade, na minha terra natal, né? E não tirei o meu... Que é Traipu? Que é Traipu. Que é Traipu. E eu não tirei o mandato todo porque eu logo ingressei no Ministério Público. Isso. E tive que renunciar a função de vereador, né? A minha vida tem, assim, a presença marcante da renúncia em alguns pontos, mas é uma demonstração inequívoca de que nós não temos apego ao poder. E que não podemos parar. É. O nosso apego é o apego ao bem comum, né? É verdade. Então eu fui vereador, mas ingressei no Ministério Público, lá desenvolvi uma carreira, como você conhece, né? Sem dúvida alguma. Uma carreira que fui presidente oito vezes da minha entidade de classe, mas ela foi coroada com exercício duas vezes da função de procurador-geral de justiça, né? É verdade. E no Ministério Público a gente pode praticar aquilo que o político, de modo geral, né? Porque a gente pensa na política, aí a gente se lembra do deputado, do senador, mas os agentes políticos são todos os detentores de cargo público, entendeu? Não é? Então nós podemos, através do Ministério Público, praticar o bem comum também. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nós combatemos a corrupção, nós combatemos a violência, nós combatemos a improbidade administrativa, tivemos uma atuação marcante na promoção do bem-estar social, tudo isso. Mas, veja, chega um ponto que você diz, será que eu não posso contribuir mais ainda? Claro que sim, sempre pode. Para a nossa sociedade, né? Então, veja, eu deixei o Ministério Público, momentaneamente, eu me licenciei para tentar ser prefeito da minha terra. Prefeito? Fui prefeito. Era uma cidade que estava no calque, a cidade que todos conhecem o histórico, né? Hoje é uma cidade que a gente chama de Cidade Luz, pela sua beleza. Nós trocamos piso, trocamos teto, água nova. Vibração na cidade, né? Quarenta obras de beleza magnífica, a cidade aberta ao turismo, mas chegou uma hora que eu disse, eu acho que o que eu tinha que fazer a Entraipu já fiz, eu enxuguei a folha, pagava todo mundo em dia, o município passou a ser um dos municípios mais equilibrados do ponto de vista fiscal. E aí me veio a ideia e alguns amigos nós sempre... Deixa eu abrir um parênteses aí, porque você falou assim, passou a ser um dos municípios de mais equilíbrio fiscal. É o que mais se procura e sempre se encontra desculpa nos prefeitos de que, ah não, nós somos um município muito pobre, a gente não consegue isso porque o governo não ajuda, enfim, é desculpa, não é? Se quiser, faz. De certo modo é. Veja bem, uma das bandeiras minhas de luta, eu tenho três grandes bandeiras. Ministério Público, Rio São Francisco e o municipalismo. Verdade, você sempre brigou pelo Rio São Francisco. São três bandeiras. Então vamos ver aí. E se tratando de municipalismo, uma realidade é palpável. Hoje, o que o município recebe da União a título de transferência obrigatória é muito pouco, sobretudo para um município pequeno como o meu, para os municípios do porte do meu município, é muito pouco recurso. É preciso que haja um novo pacto federativo para que os municípios que estão lá na ponta, que lidam com o cidadão, que lidam com a doença, com a fome, com a seca, para que esses municípios possam cuidar mais do bem-estar social. Não tem a dúvida. Então isso só vai ocorrer se o bolo orçamentário, se nesse bolo a fatia destinada ao Ministério para os municípios for maior. Bom, fora isso, o município tem que produzir riquezas, tem que levar a indústria, levar o comércio, né? Tem que ir atrás das coisas. Qual é o imposto que o município pequeno pode cobrar do município? IPTU, ITBI e ISS. Perfeito. E mais nada. Traipú, você tem uma ideia, quando eu cheguei lá não tinha nem IPTU. Eu deixei o código aprovado para o ano que vem. Com certeza. Vamos começar até IPTU. Então veja, é lógico... E qual é a fonte de renda do município? O município vive das transferências. Mas não, não, agora já não quis falar da fonte de renda oficial, não. A fonte de renda dos habitantes, qual é? Então nós temos lá um pouco de produção de leite, nós estamos dentro da bacia leiteira. Nós produzimos a leguminosa, o milho, o feijão, enfim. Mas o município está dentro do... O nosso município está dentro do polígono das secas. Ok. Então o clima árido, então quando vem uma seca enorme, quando vem aquela seca de sete anos, então nós sofremos demais, né? Mas mesmo assim, Geraldo, se o gestor, se ele tiver cuidado com o dinheiro, ele vai poder fazer alguma coisa. E para isso existe... Não tem a dúvida. Existe a lei de responsabilidade fiscal. Verdade. Que é uma lei que surgiu para o quê? Para forçar o prefeito ou o gestor de todos os entes da federação a não gastar mais do que o que arrecada. Foi o que eu fiz em Traipu. Eu tive que cortar na carne. Eu reduzi o número excessivo de funcionários para poder recolher INSS, para poder pagar em dia. E paguei a todo mundo em dia, nunca trazer o mês sequer, fiz rateio com professores. Perfeito. Fizemos tudo isso, né? E deixamos um superávit para o prefeito. Mas você, na verdade, você fez uma escola no município. Pois é. No município, que eu digo, esse município se transforma numa escola de administração. É verdade. Pelo que você fez. É verdade. Não é? Eu fiz muito. É possível fazer. A CGU me convidou em algumas oportunidades para fazer palestra para prefeitos. Eu ia falar sobre a ética no serviço público. Muito bem. E falava também sobre a própria lei de responsabilidade fiscal. Eu mostrava, olha, prefeito, nós temos que gastar dentro do que nós arrecadamos. Não ultrapassar o limite de gasto com o pessoal. E a lei é ótima, que ela permite que o prefeito, depois que ele ultrapassa esse limite, ele tem um ano. São três quadrimestres. Exatamente. Para ele se adequar, né? Mas por que essa lei surgiu, Geraldo? Porque antigamente os gestores, seja os governos estaduais, o federal, seja os prefeitos, seja até os dirigentes de órgãos estatais, esses gestores, eles gastavam muito no final do mandato e deixavam aquela dívida enorme para o sucessor. Essa lei acabou com isso. Muito bem. A lei acabou com isso, né? E a lei criou parâmetros, balizas. Você só pode gastar até o arrecadado. Claro, claro. 50% do pessoal. Olha, eu tive a oportunidade de passar dois anos, 2016 e 2017, como diretor de comunicação do Tribunal de Contas. Você sabe disso. E a gente, escola de contas, Otávio Lessa brigando por aquilo tudo, e a gente encontrava prefeitos que teriam de graça, por exemplo, capacitação e qualificação de gestores, uma necessidade absoluta, levada pelo Tribunal de Contas sem cobrar um tostão, e não estavam nem aí. Então, o que eu acho é que nós precisamos de prefeitos dos municípios que tenham o tipo de garra que você teve em Traipu, por exemplo. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se você amanhã for para um outro tipo de cargo, me parece que você é pré-candidato a deputado federal. A deputado federal. Você lá, você sabe o que é que sofre um prefeito municipal, e você sabe o que pode solicitar, pedir, legislar e por aí vai. É verdade ou não é? É verdade. E capacitação e qualificação em primeiro lugar. Exatamente. Então, veja, o prefeito que procura se qualificar, que procura gachar dentro da receita, dentro do que ele arrecada, ele vai fazer algo no município, né? Lógico que vai. Então, tem jeito? Tem. O dinheiro é curto? É. Mas dá para fazer alguma coisa e isso está provado. Não tem a dúvida. Não tem dúvida, né? Isso está provado. Mas não custa nada se tentar um novo pacto federativo, aonde a União, ela não abucanha. Perfeitamente. A 70% da riqueza. Não tem a dúvida. Que é uma briga. Uma briga, exatamente. É, que você lá em cima tem que fazer. Então, essa luta, ela tem que ser encabeçada pelos parlamentares. Não tem a dúvida. Eu acho que, por exemplo, o meu papel como prefeito, eu tinha, era um tripé. Eu dizia, eu quero em Traipu, uma cidade que paga em dia, eu quero em Traipu uma cidade segura e eu quero em Traipu uma cidade limpa. Por isso, você, inclusive, montou a Secretaria de Segurança Municipal. Exatamente. Que não é brincadeira fazer, tem que ter coragem. Monitoramos. É, exatamente. Melhoramos o monitoramento que já existia. Fizemos isso. Como prefeito, como deputado, se isso ocorrer, nós estamos falando aqui de pré-candidato. Claro, claro. Nós estamos conjecturando, né? Claro. O período é um período de pré-campanha, né? Perfeito. A gente está falando de uma eventual possibilidade, né? Em chegando, digamos, eventualmente a uma função eletiva, nós vamos lutar por esses três pontos fundamentais. E um deles, sem dúvida, será a luta pelo novo pacto federativo. Isso é maravilhoso. Aonde nós tratemos os municípios desiguais de maneira desigual. Isso dá uma grande discussão e é uma grande tônica. Parabéns. Deixa eu pedir licença a você para ir aos comerciais. Pois não. Nós voltamos logo depois, já mostrando, inclusive, que Traipu teve uma revista. Olha aqui, ó. Eduardo deixou uma revista com todas as realizações. Certo, Felipe? Todas as realizações estão sendo mostradas aqui nessa revista. Bom, vamos lá, lembrando a vocês que o Sebrae, olha o Sebrae Alagoas, ele é muito importante para a expansão dos pequenos negócios. O microempreendedor, que acha que bota o CNPJ debaixo do braço e diz, eu agora sou um empreendedor, não é. Não é, porque ele precisa de orientação, de consultoria. Aí ele passa a ser uma pequena empresa, depois uma média empresa e até uma grande empresa. Desde que ele tenha a humildade de receber consultoria. E ninguém dá consultoria melhor do que o Sebrae, não tem a menor dúvida. A gente falava ainda há pouco com o ex-prefeito de Traipu sobre capacitação e qualificação. Isso é uma das coisas. Não adianta hoje, na vida, ninguém querer administrar sem capacitar a si próprio e as pessoas que estão ao seu redor. Pode ter certeza disso. Lembrar vocês da imprensa oficial Graciliano Ramos. É aquela que faz o diário oficial e toda a gráfica do governo. No entanto, atende a iniciativa privada também, através de jornais de impressos, de revistas, de livros. E tudo que você pode imaginar, com beleza de qualidade e com preços absolutamente compatíveis dentro do mercado. Sancar Veículos, a única de seminovos que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club. E vale a pena você ir lá, ver os seminovos que tem, conhecer as taxas de financiamento. Olha, é espetacular. E Budega do Sertão, onde nós estamos, né? Que beleza, nesse mês de São João, nesse mês juninho de São João, Santo Antônio de São Pedro. Nada melhor do que estar aqui na Budega do Sertão. E, semana sim, semana não, no Filé do Zezé, outro ícone da gastronomia. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. E, se os clientes só têm olhos para o concorrente, melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo Eduardo Tavares, procurador de Justiça, já foi procurador-geral por duas vezes, ex-prefeito de Traipu e agora licenciado do Ministério Público, no sentido de que, quem sabe, ele está postulando uma candidatura a deputado federal. Mas ninguém sabe. Isso é um período de pré-candidatura. Então, ninguém está fazendo campanha aqui. Muito pelo contrário. Mas importa trazer aqui o ex-prefeito, porque ele renunciou com um ano e três meses e em um ano e três meses fez. Se sabe fazer, não importa o tempo, não é, Eduardo? Isso não é importante? A gente falava sobre a Secretaria de Segurança Pública, que ele fez lá. Importantíssimo isso. Pegou determinados povoados e levou a água encanada, como Vila São José e Baixios. A rede de distribuição de água no Bom Jardim, a Secretaria de Educação adotando... Olha aí o que a gente falava, programa de capacitação como instrumento permanente. Tem que ser. Eu estava dizendo outro dia para o governador que uma das coisas que eu acho que poderia ser feita, por exemplo, com a televisão educativa, seria transformá-la cada vez mais numa televisão educativa de gestão pública. E levar para o interior, meu caro Eduardo, por exemplo, para capacitação de professores. Levar aulas para as escolas com os professores que não existem, matemática, química, física, que não tem. Por aí vai. Eu quero ouvi-lo mais. E ouvi-lo mais sobre essa potencialidade, você poder olhar para trás e dizer assim. Eu deixei isso. Isso aqui não tinha. Eu fiz isso. Isso é bom, não é? Isso é bom. A realização é uma coisa muito importante, né? Eu, graças a Deus, fui duas vezes procurador-geral de justiça, fui oito vezes, eu acho, presidente da minha associação de classe, da Ampal. E no Ministério Público eu pude, penso eu, imagino eu, deixar um trabalho razoável. Claro que sim. Uma marca de realizações, tanto no campo físico, né? O melhoramento das instalações, né? Esse concurso para promotor, o concurso para servidor. Mas, sobretudo, no combate à corrupção, no combate à improbidade, né? Exatamente. Aquela luta ferrenha nossa. Que começou aqui, com muita coisa aqui séria, com o GECOC. Com tudo isso. Com o GECOC, perfeitamente. Então, a gente olha para trás e diz, olha, eu fiz um trabalho e você se sente orgulhoso. Exatamente. Em Traipu, a mesma coisa, né? Nós fizemos um trabalho muito bom. Cidade limpa, cidade segura, cidade que paga em dia. Né? Isso é muito importante. Muito importante, né? E agora, essa nossa nova luta, né? Quem ficou foi o vice-prefeito. Ficou o vice-prefeito. Cavalcante. Cavalcante. Que está na mesma linha que eu, fazendo uma política de austeridade, né? Só gasta o que pode, não vai além disso. O político de hoje, ele não pode querer agradar. Porque se ele quiser agradar, mas agradar com dinheiro público, ele vai terminar respondendo por ato de improbidade, crime contra a administração pública, né? Verdade, verdade. E esse não é o papel do gestor. Claro que não. Então, eu estou dizendo hoje, a pessoa deve pensar duas vezes se deve ou não se candidatar a um cargo de gestor público. Eduardo, me diga uma coisa. Porque ele casa com o cargo geral e não separa mais nunca. Eduardo, você ocupando, como ocupou, polos de uma importância fundamental aqui. Prefeito, gestor público, conhecendo o que é o município, procurador-geral de Justiça. Secretário de Segurança. Secretário de Segurança. Procurador-geral de Justiça, sabendo exatamente o que é improbidade e o que não é, e por aí vai. Eu pergunto a você, como é que você está vendo esse Brasil de hoje? Onde, inclusive, está precisando urgentemente, acho eu, está precisando urgentemente que os poderes sejam mais bem definidos. Como é que a coisa está para você? Geraldo, uma coisa que tem se pregado muito ultimamente em todos os segmentos da vida é a questão da ética. Exatamente. A ética está em todos os campos da vida social. Nós temos a bioética, a ética médica, nós temos a ética no serviço privado, mas nós temos a ética também no serviço público. Com certeza. E a ética na política. Com certeza. Eu acho que a crise que nós estamos vivendo, sobretudo, é uma crise ética. E o elemento primordial que está faltando no comportamento de uma parte da classe política é justamente o elemento chamado honestidade. Não tenha dúvida. Honestidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto diferenciador do político que, com honestidade, realiza, daquele outro político que, com desonestidade, deturpa, destrói, consome, avilta e empobrece. Então, eu vejo a classe política hoje com muita pena, porque a política é uma arte belíssima. A política é a arte que impulsiona os povos a crescer, a sociedade a se organizar. Ninguém vive. A sociedade não pode viver sem a política. É verdade. Está no papel do ser humano ser político. Agora, essa política partidária da qual nós estamos falando, ela hoje nos envergonha. Mas a culpa disso tudo é nossa. Não tem dúvida. É do eleitor. É do homem de bem, porque ele se retrai, porque ele não enfrenta. É preciso que o homem de bem, ele acima de tudo, ele tenha coragem de enfrentar e disputar as funções eletivas. Se ele quer fazer mudança, senão ele vai sempre assistir aos maus, fazerem coisas erradas e ele vai ficar ali, vendo a banda passar. Logo, ele é cúmplice, ele tem culpa, ele está envolvido. Então, eu vejo hoje, com muito pesar, o envolvimento da classe política, meu Deus do céu, em tanto ato de corrupção, em tanto ato de improbidade. E vejo que nós estamos fadados a fazer escolhas e, às vezes, sem condições de fazer escolha. Às vezes, você não tem opções. Eu queria ir um pouco mais profundo, até porque você faz parte do sistema de justiça também. Que é essa confusão que começa a haver nesse país, até desculpável, entre o poder que entra no outro e vice-versa. E você não sabe, em determinados momentos, quem é quem, se pode, se não pode, até onde vai. Veja, nós vivemos aquela teoria tripartite do Montesquieu. O Estado, ele tem três poderes. Os poderes são harmônicos e são independentes. Independentes. Eles interagem entre si, mas com independência. O que nós temos assistido hoje no Brasil é o poder executivo, legislar, é o poder judiciário, executar. Perfeito. Entendeu? É uma mistura. E até legislar. E até legislar. Não pode. Então, é preciso que os pontos vão para os is. Isso. Então, está havendo... A baderna é tão grande, o alvoroço é tão grande, digamos assim, a desorganização política é de tamanho tal que o Brasil está vivendo essa parafernália de crises. Então, é preciso que nós tenhamos agora, a partir das eleições vindoras, nós tenhamos condições de fazer escolhas acertadas, de homens acertados, para que os pontos, eles cheguem nos is. Direitinho. Criar personalidade para o Congresso Nacional, que está sem personalidade. Exatamente. Por exemplo. Um Congresso respeitável. Exatamente. Um Congresso que não admita que o seu membro, ele fira o decoro parlamentar. Ele pratique atos criminosos e fique por isso mesmo, né? Um executivo que exerça efetivamente o executivo e um judiciário que julgue, mas que julgue com isenção, que julgue sem medo, que julgue sem compromisso. Então, nós estamos vivendo essa fase difícil, mas eu quero crer, Geraldo, que nós estamos vivendo também um momento de teste muito grande. Ah, não é a dúvida. Nós estamos aqui sendo checados. Essas eleições agora, elas vão mostrar o que é que o povo brasileiro quer. Porque o poder está no povo. Está na escolha. É. Não é? Então, vamos ver aí. O cabadinho diz, não, mas o povo não sabe votar. Sabe. Se ele quiser, ele vota bem. É, mas o problema é que ele está tão, ele próprio, desacreditado de si mesmo. Mas é isso que não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas isso está acontecendo. E a outra coisa é a seguinte. Não é que ele não sabe votar em determinadas regiões, por exemplo. Estamos vivendo um Nordeste que é paupérrimo, como você sabe, e onde, sobretudo, onde falta educação. Ele não sabe escolher. Tem isso, né? Nem como é que ele conhece o cidadão que ele vai votar. E não tem opção. Não tem opção. Mas, veja, tem essa questão, né? O deputado representa o povo, o senador representa o Estado. Mas é preciso que esse povo que vota, esse povo que elege, ele entenda de uma vez por todas que não é o político, eu gosto de usar essa frase, não é o político que através do seu voto se transforma em político e depois se transforma em ladrão, não. Não. É o contrário. É o seu voto que pega o ladrão e coloca na política. E coloca lá na tua dúvida. Então, você acredita em que percentual de renovação é esse ano? Renovação boa. Veja, eu acho que no Sul e no Sudeste nós teremos uma renovação de 40%. Eu ouso dizer isso. No Nordeste a renovação é mínima. Em Alagoas a renovação é nenhuma, quase. É nenhuma. Quase nenhuma. Verdade. Está aí, nós tiramos pelos postulantes, não é? Exatamente. São as mesmas figuras de sempre. Não é verdade? Pouca mudança. Mas eu acho que nós temos aí a possibilidade de enfrentar um novo Brasil, de encarar esse Brasil novo. Também acho. Eu digo muito assim que o Brasil com o seu potencial econômico, com o seu potencial turístico, as suas belezas, tem tudo para ser o grande país do futuro. Não tenho dúvida não. O que está faltando são homens de qualidade para transformar a nossa terra em uma terra de qualidade. Se Deus quiser, veremos de tê-los, não é? Porque senão, em que a gente vai acreditar? É verdade. Não é verdade? E são esses homens que vão entrar agora que têm a grande responsabilidade de preparar duas gerações à frente para fazerem um Brasil limpo. Geraldo, a gente observa o seguinte, o político do Brasil, ele não está preocupado, por exemplo, ele faz uma reforma previdenciária, tenta fazer, sem que haja uma discussão mais aprofundada. Sem dúvida. Então, crítica de um lado, belos dias de outro, e a gente termina sem saber onde é que está a realidade. Nós estamos vivendo de um Brasil que não cuida, por exemplo, da ecologia, que não cuida do seu planeta, que deixa que a Amazônia, ela se acabe em torno a uma consciência ecológica do político brasileiro. Nós estamos vivendo de um país que assiste à morte, e aí eu puxo esse assunto, à morte do velho Chico, do Rio São Francisco, e assiste com os braços cruzados. E você defende essa história há 200 anos. Eu defendo há 25 anos, lutando pela revitalização do rio, o rio está morrendo, a culpa é climática, mas tem um papel do homem nisso, desde o descobrimento, quando o rio foi descoberto em 1501, que tinha 11 mil metros cúbicos por segundo, hoje nós temos 500 metros cúbicos, quer dizer... É um desastre. O grande indiano, ele dizia que a natureza, ela é capaz, Geraldo, de suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Então a ganância do homem, o homem com a sua ganância está destruindo a sua casa, que é a terra. É verdade. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência ecológica, como políticos, como homens públicos, porque nós só temos essa terra, não temos uma segunda chance, não. Tive o enorme prazer de receber, depois de um longo e tenebroso inverno, você de volta aqui ao nosso bate-papo, meu caro Eduardo Tavares. Sucesso para você. Muito obrigado. E obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Geraldo. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, líder de audiência. Eu assisto todos eles e sempre que eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de esclarecer alguma coisa, de falar assuntos que são pertinentes à sociedade. Me sinto muito grato. Muito obrigado, Geraldo. Nada. Eu é que fico grato e os meus telespectadores também. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora e até amanhã. Se Deus quiser com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer, viu? É ele que manda. Então, quando ele manda dizer que quer, encontra o marcado. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa balde cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.